Meu nome é Cássia, sou de Brasil e farmacêutica, porque já havia conhecido várias cidades da Colômbia e a que mais eu gostei foi em Medellín. Medellín tem as pessoas mais agradáveis e aqui, em Nova Lengua, posso perceber muito disso. Me sinto muito em casa, é um ambiente muito familiar e sempre muito bom. Então, fiquei uma semana de férias e senti muita falta, fico feliz de estar aqui de volta, muito bom. Sim, com certeza, não tenho dúvida, porque graças a Deus ainda tenho tempo aqui na escola, mas é tudo muito especial, as pessoas, desde Lili da cozinha, os professores, o cachorro, tudo é muito especial. Amigos do Brasil, não perca a oportunidade de vir para Medellín e estudar em Nova Língua, porque aqui tem as pessoas mais especiais que você pode conhecer e aprender realmente um espanhol muito tranquilo, sem perceber que está aprendendo. Obrigado. 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 Obrigado.